Se começa a vocês fazer essas mudanças de emissora, de apresentador, de contratações, a gente tem uma dinâmica aqui que vocês querem saber a opinião. Temos aqui Globo, Record, SBT, Band, RedeTV e Streaming. Tem alguns nomes aqui de comunicadores aí, baseados nos sorteios, o chat também pode participar. Em que lugar essa pessoa se encaixaria na opinião de vocês? Vamos para o primeiro, Sr. Henrique. Só queria deixar claro que eu tenho um nome para o Saia Justa. Silvia Bravanel, ela é tudo que ela faz todo sábado no Bom Dia e Companhia, né? Pô, a Eliana fugiu desse BT para eu sair dessa fila e encontra-se o Abravanel. Ia ser uma delícia. Isso não ia ser bom? Ia ser maravilhoso. Olha, o que falou dela? Sabrina Sato. Sabrina Sato, onde vocês acham que ela se encaixa melhor? Eu começo? Cara, eu acho que ela tinha que ter alguma coisa na Globo. Um programa próprio? É. Ou algum formato, ela já falou que não quer apresentar o Masked Singer. Então, eu achei que naturalmente seria dela isso. Ela falou, eu não quero essa porra não. Só não vou falar, pô. Mas vocês não acham que teria a ver, não? Eu acho mais a cara dela do que a Eliana, até. Eu acho. Pô, já está ali de jurada, é um negócio que mexe com... A gente conhece ela pelas paradas do look, fantasia, e não é um programa que se leva muito a sério. Eu acho. Mas eu acho que a Sabrina, assim, as coisas que ela apresentou na Record não eram muito boas. Aquele programa dela de sábado, aquele reality show, eu não achava muito legal. Eu acho que ela é muito boa na composição de um esquema, assim, sabe? Como era no Pânico. Como era no Pânico, ou, não sei, um quadro no Fantástico, um programa, sabe? Alguma coisa assim. Um pouco como ela tem feito algumas coisas, mas acho que falta uma recorrência maior. Acho que tem muita gente na Globo que é ótima, que a gente vê de vez em quando. O próprio Edu, sabe? Eu acho que falta uma recorrência maior de Sabrina. Você sente falta de Sabrina na TV? Ou está feliz? Não, estou feliz. Está tranquilo? Estou feliz já com ela. É verdade. Com o que ela tem feito, mas que o Singer, ela fez também Fantástico alguma coisa. Fez. Fez o de viagem agora, pô. Ah, de viagem. É verdade. Mas eu concordo com o Chico. Ela tem uma característica, mas assim, ela não rende um programa de três horas. De condução, né? Para elas, teria que ser um formato mais curto. Eu vi, pela primeira vez, eu vi esse G1 que ela faz com a Dine no GNT, se eu não me engano, que acho que provavelmente vai ser exibido na Globo, né? Que tem essa também agora de começa no GNT, como foi do Pochá. Que é eles entrevistando duplas sobre nós dois. Entre nós dois. Entre nós dois. É um dos dois, né? Eu já ouvi falar. É bom? É bom. Eu gostei da dinâmica. E a dupla também é uma dupla improvável. Pô, nunca vi Sabrina e Dine. É interessante, assim. Legal. É verdade. Está na segunda temporada. Acho sim. Deixa na Globo, então, Sabrina? Deixa na Globo. Muito bem. Próximo. Vamos lá, mais um. Olha aí, quem fez foi o meu contrário, hein? Xuxa. Xuxa, é. E Xuxa, hein? Acho que a Xuxa merecia voltar para a Globo. Aonde caberia ela ali, você acha? Olha, eu sinto falta de um programa infantil. Tem um problema aí de publicidade que impede a volta de programação infantil, porque não tem como vender. Mas seria interessante. É lógico que a Xuxa não quer mais fazer programa infantil. Ela quer fazer programa adulto. É igual a Sabrina também, né? Acho que merecia estar na Globo, mas fazendo o quê? Falta eu pensar nesse programa. Você viu um programa para a Xuxa? Por exemplo, tudo que eu não vejo na Eliana, que é essa questão de opinião, de o que pensa a Eliana, a gente sabe tudo da Xuxa hoje em dia, né? Durante muito tempo menos, mas hoje em dia ela aparece na mídia por conta de opinião, de ponto de vista, de posicionamento. Então, eu acho que ela teria espaço na Globo, num programa dele, tipo uma coisa como Ana Maria Braga, um É de Casa, ou algum outro tipo de programa em que ela pudesse estar lá como uma agente da sociedade, dando sua opinião sobre as coisas e tal. Porque sempre é um negócio que repercute muito, né? Toda vez que alguém pergunta alguma coisa para a Xuxa e ela dá sua opinião, rende muito. Vai de BBB a política. Isso poderia ser um trabalho, isso poderia ser um jogo. Ela está fazendo de graça, pô. E por que não? Você imaginaria um show da Xuxa hoje? Acho que não. Não. Acho que não. Porque eu acho que tem uma dificuldade de programação infantil, que acho que é menos a faixa ali, né? Mas acho que o que eu sinto falta de produção nacional é dos streamings investirem em coisa nacional, como fazer a cultura, como, sabe? Até tem lá o Detetive do Prédio Azul, os desenhos e tal, mas acho que ainda é pouco. Se a gente for ver o que bomba na Netflix, é Chiquititas, Carrossel, Chiquititas e Carrossel, né? É cúmplice de um resgate e tal. E daí me surpreende o Globoplay e mesmo os streamings não terem um investimento muito forte nisso. Porque é o que a molecada fica assistindo lá, o pai quer... Tempo todo e rebenda. Quer almoçar e tal. Deixa lá para o moleque, é o que rende. E o SBT, estamos produzindo agora uma novela nova, né, infantil? Caverna. Boa caverna cantada. E aí ele nichou muito, né? Acho que como eu recordo na produção bíblica ali de série, o SBT é infantil, e as duas não produzem mais novela contemporânea ali, né? Você acha que... Beleza, cada um entendeu onde é seu espaço, então assim, ninguém faz bíblica melhor que a gente faz, ninguém faz infantil melhor que a gente faz, deixa com a gente. Ou valeria, assim, voltar com o Mutantes, um... Pediram do chat, viu? Mutantes? Eu te assusto, você falou que é amável. Eu também assisti todos. A treta do sapo, de trilogia, de mulher perereca. Eu sonho com um dia que a Record vai virar essa página de só produzir novela bíblica. Eu entendo que tem ali toda uma relação óbvia com a igreja e tal, mas quando eles investiram em novelas, como é que chama, seculares, era, pô, saiu muita coisa boa ali, para o mercado era legal, né? Sim. Não que não seja importante para o mercado hoje as novelas bíblicas e tal, mas tinha uma outra percepção de mercado, né? Mas, enfim, acho que isso nunca vai acontecer, infelizmente. Eu não me conformo que a Record contratou o Carlos Lombardi e ele fez uma novela só. A última novela do Lombardi é de 2013. E é muito boa. Foi uma que reprisou agora, né? E antes de... Reprisou. Acho que está ainda, não sei se... Não, acho que não está. Ah, não, cortaram, né? Cortaram. E antes disso, tinha sido em 2007. Pé na jaca. É. Eu acho o Carlos Lombardi o maior injustiçado da teledramaturgia. Bom, Xuxa vai para a Globo, próximo. Próximo, vamos lá. Quem é? Olha aí, Angélica. Olha aí. Amiga de Xuxa. A Angélica. A Angélica, para mim, é uma das melhores opostadoras que a gente tem no... Eu gosto muito, assim, do estilo dela de apresentar. Dito isso, vai para onde? Na minha opinião, eu daria um puta programa de três horas para a Angélica na Band, assim. Na Band? Na Band. Para não correr o risco de assistir? Não. Pô, eu amo o Band. Não, mas aquela coisa de liberdade, de fazer o que quiser, de ser o maior nome da emissora, de poder, sei lá. Deu super certo com o Faustão. Então. É. O Zé Cacamaro, então... O filho está lá até hoje? Então, mas eu acho que ele vai sair, né? Continuando uma história. O filho vai sair? Pelo que eu vi, ele fica até a meia do ano, não é? Não sei. Não sei. Filho, sai? Não, não, não tem acompanhado esses bastidores. A Angélica, a gente bota. Tem streaming também. É, eu acho que ela tem feito coisas de bastante repercussão no streaming da Globo, né? Ah, sim, do 50+, né? É, que vai ter agora uma versão masculina com ela também. Acho que ela faz bem isso, assim. Eu nunca gostei muito dos programas dela, daí acho que é mais culpa dos programas do que dela. Videogame, você não gostava? Do paredão subindo? É, mas... O videogame eu achava legal, mas eu achava a apresentação meio sem graça, assim. Mas os estrelas que ela fazia, pô, eu não gostava muito. Achava um programa muito... Chapa branca, de ar, que nem tem mais espaço. Verdade é essa. Esse tipo de programa... Seria um quadro. O cabe no GNT, né? É o que o Rodrigo viu. Eu acho muito mais legal o que ela faz nessas mesas redondas ali, que às vezes dá uma vergonha alheia, né? Às vezes dá um negócio assim... Eu não consigo assistir um episódio inteiro. Mas repercute. Acho que a grande questão é essa, assim. Pô, o programa de streaming que vira notícia é raro. Pô, tem um dela repercutindo até... Aquele da Paula Lavegando. Da Paula Lavegando. É do programa dela. É, é. Então, eu acho que ela... É de dar... Caetano já comeu hoje. Até pela força que ela tem, acho que ela é um nome bom pra streaming. Gosta dela no streaming? Gosto. Fechou? Bom, vou roubar aqui, então. A gente continua em família. Luciano Huck. É o nome da Globo mesmo? Ah, ele já tá, né? Eu acho que tá ótimo ali. Eu gosto de... Melhor ir na Globo que na presidência, né? Cada um no seu. Eu vou roubar. Acho que é ali mesmo. Ele... Eu acho impressionante que ele tá fazendo um dominion. Assim, eu acho que é um... Um programa que, claro, tem verba, mas tem muito pensamento. Tem criatividade. Estratégico o tempo todo, assim. A gente vê que é um cara que não... Não sossega. Não tem... Não tem... É... Mar fácil, assim. Ele tá o tempo todo ali, porra. Aquele negócio que eles fizeram do futebol solidário... É muito bom aquilo. É espetacular. E é uma mobilização que não basta ter a ideia. Tem que, de fato, operacionalizar. E eu acho que isso demanda... Se envolver. Essa cabeça de CEO que ele tem, que a gente pode discutir. Quanto que ele é bom apresentador. Eu gosto disso. Eu não gosto daquilo e tal. Mas eu acho que o Domingão, mais do que o apresentador, tem um CEO ali. Tem um cara que pensa no programa como um projeto, um produto. Uma empresa. E não por acaso tem essa repercussão e vai tão... Ganhou mais espaço, né? Que é um fardo e um prêmio. Que é a primeira e segunda parte, né? É. Que também tem um quadro super legal lá do sorte, sei lá o quê. Não lembro. Que vai na casa das pessoas? Não, é um que... De adivinhar as coisas lá. Ah, é bom aquele de... É legal. Da platina. Então, mas eu fui ontem feliz pra ver, tava aquele The Walker. Putz, é chato. Nossa. Esse outro era legal, que era dos quadradinhos. Você aposta com dinheiro, né? Eu acho que ele... Vai dar a diversificada. Mas eu só tô achando o dança... Enfim, entrando em outro assunto aqui. Eu tô achando o Dança dos Formosos meio cansado, cara. Eu não sei se as temporadas estão muito longas. Eu não sei se o tempo de programa tá muito longo. Mas eu tenho achado toda semana meio igual, assim, sabe? Meio igual... E até tu entendeu, que eu achei que se investir no futebol dos Formosos, não pode ser uma continuação do Dança. Porque ali você tinha, porra, Ludmilla jogando com o Cafu e do lado o Ronaldinho Gaúcho. Tipo o Rock e Go, né? Aí tinha até o Rock e Go da Globo, entendeu? Aí você tem o Defante ali no campo, tem a Dona Dé que... Eu acho, acho que... Interage com o Vampeta, que é uma interação que você nunca imaginaria acontecer. Acho que alguma coisa com o Dança dos Formosos ele vai ter que fazer, porque por mais que seja sucesso e tal, eu tô sentindo meio cansado, assim, meio repetitivo. É, ele parece ter resgatado alguma coisa lá atrás, né? Da Band que ele cria também personagens ali pra ficar durante o programa, né? A Dona Dé, a própria Lívia, Andrade, Defante, que ele traz às vezes, né? O Ed Gama que tá lá agora. Ele funciona como uma escada pra eles, né? E isso foi muito... Isso que a gente tava falando, né? Dessa percepção do todo. Que ele viu que ele sozinho não tava... Com o calor que precisava e aí foi trazendo primeiro naquele quadro do Acredite Se Quiser. Sim, das mentiras, né? Que foi onde veio a Dea, a Lívia, primeiro o Padre e daí manter os caras no palco. Acho que foi uma decisão espetacular. Vocês acham que isso tem a ver também com uma proteção comercial, né? Que a gente vê que é importante dos apresentadores, que é assim, eles sabem que o programa você tem que render polêmica, você tem que percutir, mas não pega bem ter isso, por exemplo. Não pode ser o Luciano Huck que faz uma pergunta capciosa sobre o ator pegar ou não a companheira dele de dança. Não cabe ao Luciano Huck ser o cara que maceta Yasmin Brunet sobre o Big Brother. Mas ele tem que ter um backup ali de tipo assim, vai lá, vai lá de frente, depois te dá arrumada aqui. Vocês acham que é também uma proteção de tipo assim, ele não pode ser essa pessoa que cutuca ali. A Dea Lúcia é articuladora do governo, Luciano Huck. Chefe do Cabinete Civil, Casa Civil. Casa Civil. Boa. Concorda? Você gosta do Huck ali no domingo? Concordo. Concordo com o que o Chico falou. Aliás, adorei o termo CEO. Vou apropriar dele, tá? Ele é o maior nome em exercício hoje de apresentador, comunicador, na opinião de vocês? É. Em atividade, é, disparado. Com o Silvio e o Fausto estão parados. Ele é Ana Maria Braga. Ele é Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Próximo. Nome polêmico aqui, hein? Quem? Marcos. Mion. Mion. Só um pedido. Se vocês não colocarem ele na Globo, ele vai chorar, gente. Ele votou tanto para chegar lá. Vamos deixar ele na Globo, né? Eu gosto muito. Vamos sacanear ele. Vamos botar na rede de TV. Pô, eu adoro, cara. Eu acho que foi um... Foi um golaço, assim. Eu acho que o programa é legal. Cara de sábado. Acho que ele também tem um jeito. Acho que ele está ótimo lá. Está bem, né? O que você acha? Está bem de sábado. Está bem. A Globo fez uma jogada, né? Tirar o Faustão, botar o Luciano de domingo e colocar o Mion no lugar do Luciano. E assim, deu muito certo. Parece que melhorou. Assim, parece que o Hulk está melhor do que o Faustão no domingo e o Mion melhor do que o Hulk no sábado. É impressionante. Quando ele estreou, ele fazia um quadro que o Hulk fazia. Que era aquele... Tem ou não tem? É, a minha família fez dele, né? Pô, o Hulk era um saco. E ele deu um outro... Que durante muito tempo era o grande quadro ali, né? E acho que isso se mantém, assim. O Calderola lá gosta um pouco menos, mas acho que no geral... O programa que tem a cara do sábado. E o Calderola, acho que se aproxima... Se você olhar ali, prestar muita atenção, ele tem um negocinho que te leva para o Legendários ali. Rapidamente, que é o calor, né? Acontece o negócio, explode o negócio aqui e entra o cara do nada ali. Acho que é... O que vocês acham? O chat? Deixa eu aqui, ó. Ótima contratação da Globo. Muito bem. Edgama vai vir no self-service, hein? Em breve. Muito bem. Vamos deixar... Aonde? Combina? Globo? Deixei lá. Globo. Patrícia do Henrique, ele vai ficar na Globo. Praça feliz por aí, né? E ele aqui, pra onde que vai, hein? Contrato até o final do ano. Ah, RedeTV. RedeTV. É, ele tem... Então, o Faro tá com... Tá com um problema na Record, de audiência, comercial. O departamento comercial não compra mais ele, não vende mais ele. Dificilmente ele continua na Record. Pra onde ele vai? Nesses esquemas de programa, pode ser uma coisa de formato, não? Acho que cansou ele, né? De... Segundo fontes, a Record tem uma pesquisa que mostra que ele tem... Um problema de aceitação hoje. Ele não passa a imagem de verdadeiro. Mas como que isso muda, assim? Tipo, então... Mudou, né? Porque, pô, eu sempre cresci vendo um pouco. Faro aquele cara, gente boa, que ajuda você a pegar uma mina, que faz um negócio de namoro, aí dá um negócio, tem a casa, tem aquilo ali. E sempre com problemas muito de repercussão, aquela coisa de dançar, de fazer performance. E como vocês acham que isso... Porque às vezes pode ser também o formato do programa, que a galera quer ver um negócio novo. Até naquele lance que a gente tava falando de nostalgia, de memória afetiva, Eu acho que o programa dele teve um momento de brilhantismo ali, quando trouxe de volta o Dança Gatinho. Ah, agora no domingo. Por conta da repercussão do KZ, do YouTube e tal. E acho que, pô, foi... Aproveitaram ali, né? Mas acho que também tem um... Tem uma duração, né? O hype, né? Que passa, assim, né? O que eu vejo no programa... Eu não sei, eu tenho uma questão com a Record, que eu acho que os apresentadores ficam muito amarrados. Eu acho que são poucos que conseguem... Sabe? Desviar de um texto que é meio padrão, de um formato que é meio padrão, de um estúdio que é meio padrão e tudo mais. Eu acho que... Eu não sei, eu acho legal o programa dele na Record. Acho que tem o desafio de como renova, né? Como que traz coisa nova, diferente, quente. Acho que às vezes que é ao vivo, é legal, agora com a Grande Conquista. Dava uma edição ao vivo. Acho que foi um três. Que dava uma outra emoção ali, ele com a Raquel e tal. Era interessante. Eu não sei, eu gosto dele na Record. Acho que faria bem... Acho que ele é um bom comunicador ali. Acho que faria bem qualquer outra emissora também. Mas acho que é... É isso. E aí, deixamos onde? SBT Panha. Ah, é teu filme, né? Será? Não sei. Será que tem chance de SBT? Eu acho que não tem muita chance no SBT mais não. Mesmo fazendo o Silvio Santos? Eu acho que ele está se queimando com esse filme, com a família, inclusive... Com a família do Silvio Santos? Porque é um filme muito focado no sequestro, né? Mas é autorizado? Ou é tipo uma coisa meio biografia não autorizada? Ele está muito péssimo, né, cara? Poxa, o filme é... O trailer é espetacular. Vergonha alheia total, assim... Você não curtiu? Não, não curti. Não curti. Eu estou ansioso para ver esse filme. Mas eu achei até que... Porque assim, o Silvio deve ter... Porque eu lembro que já tem um papo de... Ele ter assistido, de um vídeo de autorização... Tem um vídeo do Silvio Santos meio que autorizando, assim, ele não está com a imprensa. Para mim era tudo batido já, tipo, a galera sabe que é mais um... E no trailer o Silvio Santos é meio que super-herói, né? Ele resolve a parada. É, é uma coisa dela, né? É, é... E me bota lá no... Eu não... Eu acho que é legal. Quando? Setembro? Setembro. Setembro. Estou ansioso. Vamos juntos assistir. Estou ansioso. O sequestrador é o mesmo da série. Ah, do... É o Silvio Verso. Eu não vi a série ainda. Vocês viram a série? Eu não estranho só. A série é boa. E aí, você bota o Faro aonde? Você começa estranhando a série, mas depois ela... Ela tem uma linguagem. Ela tem uma linguagem. Você entende a proposta. É boa, é boa. Onde você bota o Faro? Ah, deixa entre o SBT e a Band, vai. A rede de TV é sacanagem, né? E aí? Eu pumei, ele fica na Record. Eu acho que o Faro, ele teve um período, principalmente nesse momento ali do Cazé, do Dança Gatinha, que ele bombou muito na internet. Acho que ele é um cara bom pra streaming também. De desenvolver outros projetos, outros formatos ali nesse esquema de linguagem de internet. Acho que é legal. Eu vejo muito com as coisas que ele faz, com o pessoal de funk e tal. Se comunica com a senhora mais velha, com o cara que sabe quem é o MC Rian e companhia. Ele consegue, a galera ama ele. Acho que tem esse... Acho que é legal. Muito bem. Quem é o último? Nosso idu. Geraldo Luiz. Balança, Brasil. Geraldo está na rede de TV. Com o Renato Matos. Pode continuar lá. Pode continuar lá. Olha, eu confesso que eu nunca assisti ele na rede de TV. A rede de TV não faz parte do meu pacote de canais. Não chega, o canal não chega lá. Não chega lá, a antena não pega. É, eu já vi algumas coisas. Eu já vi banheira, vi anão, vi jogo, vi rodas. Tem umas coisas melhor. Você viu o que ele fazia no domingo, o show da Record. E eu achei sensacional uma coisa que eles fizeram esses dias. Porque eles montaram uma entrevista acelerada, não é? Vocês ouviram isso? Não foi sacada, foi um erro, né? Não foi um erro? Foi um erro. Para mim foi tipo assim, a matéria ficou grande, a gente tem que entregar um tempo de arte aqui. Solta esse aí, vai, que dá tempo de passar. Você assistiu? Não. Eu vi um corte. Pô, achei que tinha sido sacada. Eu falei, ah, vai ser um jeito... Porque tem gente que vê no YouTube assim, né? Que assiste podcast no 1.5. Olha, Marlene, que rápida. Cara, o Geraldo Luiz é um romântico. Ele acredita numa TV que, infelizmente, na minha opinião, não existe mais. O que ele está fazendo na rede TV, eu acho sensacional. Eu já vi várias coisas lá de Sosa e de Roberto Carlos. É, então. E reportagem dramática e tal. Eu gosto, cara. Assim, não é sempre que eu lembro de assistir. Às vezes aparecem as coisas. Às vezes eu lembro de colocar lá. Eu gosto, cara. E acho que a rede TV é um bom lugar para isso. Assim, porque tem um outro tipo de cobrança. Eu acho que é legal não ter muito dinheiro para isso. É. Quer dizer, se vira com o que tem. Vira linguagem, né? Que é, como o pânico se cresceu. A miséria vira linguagem ali da produção paupérrima e tal. E acho que isso ajuda. Isso dá um outro verniz. Porque o cara tem que ganhar na ideia. E acho que ele tem essas ideias que são clássicas de TV. Pô, eu entrevistei ele no final do ano. Ele falou que ele estava com o sonho de fazer um reality show para encontrar o novo Homem do Sapato Branco. Olha. E ia chamar um monte de radialista idoso para tentar lançar. Eu queria muito que ele fizesse. Não vejo a hora dele lançar esse reality show. Eu acho que tem tudo para bombar. E agora o nome que eu vi hoje, que dizem que você está falando com a RedeTV, queria saber a opinião de vocês, é Cristina Rocha. Vocês acham que tem a cara de RedeTV ou é o momento que ela consegue dar uma... Então, a Cristina Rocha, ela saiu do Tá Na Hora porque ela não quer mais fazer programa policial. Ela não quer mais se vincular ao Aqui Agora, de 30 anos atrás. Sei, de repente a Cristina Rocha poderia ser uma saída para o streaming. Eu tenho uma saída muito boa para ela que eu tenho certeza que o Chico Barna vai concordar comigo. O senhor sabe até que é o que eu ia falar, né? Por favor. Que é a participante da Fazenda. Eu acho que o caminho é Brilha na Fazenda. Vai como o maior nome deste programa. Eu acho. Eu acho que a gente... Cara, a gente conhece a Cristina Rocha há muito tempo, né? Desde Aqui Agora, né? Foi quando ela lançou. Depois, Caso de Família. Sim. Alô Cristina. Muitas emoções, né? Eu tenho curiosidade de ver esse outro lado. Ela como ela num reality show depois de todo esse tempo. E eu acho que o efeito Xerazade também, de ser uma pessoa que fez jornalismo, ser o nome da TV e aí, tá ali, também pode, não sei se ajudar na negociação, mas até de ver um futuro. Porque assim, pô, Xerazade, provavelmente, a gente não sabe como seria mais dois meses, tinha grande chance de ganhar. Era o grande nome ali, era a favorita e tal. Acabou sendo expulso ali por, né? Conflitos com toda a árvore genealógica de crédito. O safanão na rede filha da grande. Mas acabou ganhando um programa, tá ali à frente do reality. Então, assim, também, você olha e fala, pô, vale a pena ir aqui. É um caminho que você acha viável para Cristina Rocha participar da Fazenda? Será que ela quer? Eu não sei, eu acho que sim. Será que ela quer? Bom, mas a Xerazade também, assim, quem diria que ela é para faria? Será que ela queria? É, eu acho um nome interessante para a Fazenda. Não, para a Fazenda é ótimo. É espetacular. Espetacular, espetacular. Cara, ela já deve estar com o contrato na mão. Ela participou do Flow, eu acho, semana passada. Ela e o João Kleber. Porra. Falando histórias da TV e tal. Cara, foi muito legal. É uma turma que tem história para contar, né? Que dupla. E o João Kleber participou da Fazenda. Outra lenda injustiçada da Fazenda. Acho que falta... Se apaixonou, né? Se apaixonou por João da Machada. É verdade. A Fazenda 4. Pós-Europa, né? Pós-Europa. 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 Ele é, pessoas brigavam com ele com o sapato, que não podia pegar copo no sapato. E tinha um negócio dele ser elitista. É bom demais, cara. Eu torço para que a Cristina Rocha aceite. Tem algum outro nome, assim, de TV, ou algum nome forte que vocês imaginam que faria sentido numa Fazenda? Porque, assim, a Fazenda tem uma missão que é fazer minimamente tão boa quanto a do ano passado. Já vai ser muito, porque a gente teve grandes nomes, teve uma reprodução legal. Nomes, assim, que você acha interessante, pô? Além da Cristina Rocha, claro. Pô, estão falando aí da... O Léo Dias deu ontem a ex do Buda. Eu acho que não vai. Ah, mas tem que ir. Mas será que já não foi um pouco o hype? Mas daí volta. Esse é o cerne da Fazenda. Será que já não foi um pouco? Todo mundo que está lá, é isso, pô. Ninguém entra na Cristina, tirando o senhor, claro, que entrou no auge. Mas é isso, pô. Não é? É. Eu acho que se fosse, indo nesse contexto, cota aí de participante, eu acho que faria sentido, talvez, uma mania agora. Mane do Davi. Pode ser melhor. Pode ser duas, pô. É, ou as duas, Jô. Mas eu acho que a ex-Buda tem mais perfil, né? É mais expansiva, né? Está mais no... É. É. Tem algum grande nome de TV que você gostaria de assistir? Na Fazenda? É. Você assiste reality? Assisto. Assisto. Você acompanha a Fazenda? Eu não acompanho religiosamente, não. Eu assisto o primeiro episódio, o segundo e depois o último. Só para ver quem ganhou o resultado? Ah, não, depois eu vou acompanhando pelo site, pelas redes sociais, eventualmente eu assisto alguma eliminação. O Big Brother eu sou mais assíduo. E aí e aí... O Big Brother eu sou mais assíduo, sim. E aqui, assim... Eu sou mais assíduo, sim. Eu pełco. Eu sou mais assíduo. E aí eu sou mais assíduo. Tchau.